E aí galera, beleza? Patrocinando pra vocês mais um vídeo, estamos de volta e hoje com um tema muito da hora, mano, sério O pessoal aqui do canal adora quando eu trago vídeo assim falando sobre interiores de alguns cenários, mano, sério Tipo, hoje o nosso foco é o Teclala, sério Vocês conhecem esse barzinho aqui, pessoal? A maioria de vocês deve conhecer, né? Ele é um barzinho que um senhor, né, que a gente conhece, que chama Nigel, né? Ele tem uma esposa, né, vamos dizer assim, né? Que eles adoram celebridades daqui de Los Santos, né, tudo mais E ele pede que o Trevor vá em certos locais aqui em Los Santos e pegue coisas de pessoas famosas E um desses locais escolhidos é o Teclala, sério O Teclala tem interior, todo mundo já sabe disso Só que hoje eu vim fazer uma coisa que eu não fiz ainda Eu tenho aqui uma série no canal, mais ou menos, né? Não tem um nome determinado, mas eu trago vários vídeos Fazendo bug pra entrar dentro de alguns lugares que a gente já pôde entrar, né? Em várias missões tem alguns lugares que a gente entra apenas uma vez, velho Apenas uma vez aquele cenário é utilizado E hoje eu vou mostrar pra vocês o Teclala na missão e fora da missão, beleza? Se gostarem, deixa o like, comenta aí, se inscreve no canal pra dar uma força, beleza? E olha o seguinte, velho, hoje a missão é sobre o Love First, né? Que é uma banda lá dos anos 80 que até aparece no GTA Vice City, né? E olha aí, tá aqui em Los Santos, velho Sério, olha aí, ó Vamos dar uma olhada no cenário aqui do Teclala, né? Tá completão Porque depois quando a gente entra a gente tem uma grande surpresa Bom, essa missão aqui nada mais é do que arrancar o dente do protagonista principal da banda Love First, né? Então vamos dar uma olhada no cenário aqui Pra gente poder ver e depois voltar aqui fora da missão, velho Tem uma salinha aqui pequenininha, né? Que tem uma vista, né? Pra porta de entrada e tudo mais Olha, aí tem uma escada aqui subindo Aqui vai ter uma galera aqui conversando e tudo mais, né? Olha, o nome do cara é Willy Olha, o Travel Dentista dele Olha, temos vários papéis colados na parede Pôster de cerveja e bandas de rock e tudo mais aqui, né? É um local bem, assim, bem adolescente, né? Vamos ver pra cá, ó Pra cá tem uma outra porta que leva pra fora, né? Que é aqui de trás, ó Por trás da balada tem aqui outra porta Que a gente entra por cima, né? E aquela lá a gente entra por baixo Olha, não é muito grande o lugar, não Mas a Rockstar, infelizmente, trancou esse lugar, velho Ele não funciona depois que acaba a missão, beleza? O que vocês vão ter que fazer? Vocês tem que ir lá e quebrar o cara na porrada, velho Sério, ó, já entramos nessa salinha aqui Tem outro local também Que a gente ainda não foi, velho Eu não sei onde é que é Acho que é aqui, ó Não sei Não, não é que não Tem outro local Acho que é aqui, ó É aqui, ó Tem outro local aqui Tem uma porta ali que não abre E aqui Temos um cantinho, né? Parece que é onde é que a banda ficava, né? Tipo Como se fosse o camarim deles, né? Tem aqui Mesa de sinuca Sofá Todo sujo Cerveja Pra tudo do que é lado Caixa de som Minigames aqui, né? Até mesmo Aqueles negócios de música Tem aqui Muitos posters, né? Também de banda de rock Cerveja e etc Mano, é muito poster mesmo, velho Sério Muito da hora Inclusive, né? Aqui no GTA V Tem um easter egg do GTA IV Que é esse minigame aqui, né? O Quad 3D Que é Um joguinho que tem lá no GTA IV Muito divertido De jogar E aqui no GTA V Que ele tá presente Só que ele não é acessível Então vamos lá A gente tem que arrancar o dente do cara aqui Só vou dar uma porrada nele Não vou concluir a missão, não Vou quebrar o cara na porrada aqui Aí mete porrada no cara aí também Pra ele aprender Tem que espancar o cara Tem que ter porrada nele aqui, irmão Meu dente Tão meio que se apreender Aí, pronto Pegamos o dente do cara Agora a gente vai voltar aqui Com outro protagonista Que é o Franklin E é isso aí Bom, galera Agora eu voltei aqui com o Franklin, né? Vamos lá no Teclala Estamos bem perto dele já Agora a gente vai entrar nele Fora da missão Beleza? Bom, como que eu vou fazer isso? Muito simples, velho Eu faço isso aqui direto no canal Não é nem segredo mais Muito menos pra vocês O que vocês vão ter que fazer? Ó, eu vou mostrar aqui Que não tem como entrar nele Depois da missão Ó Pode chutar Pode escorar na porta E trocar de personagem Não vai funcionar Beleza? Como que eu vou fazer isso? Simplesmente vou fazer a mãe do super salto E vou pular lá em cima E fazer o que a gente sempre faz É trocar de personagem Caraca, velho Ele foi atropelado aqui, maluco Mas enfim A gente pula Em cima do telhado aqui Do Teclala, velho Fica mais ou menos alinhado aqui, ó Com Aquele negócio ali da entrada, né? A gente alinha aqui com ele aqui Fica mais ou menos aqui, ó E troca de personagem Vamos pro Trevor aqui, né? Sei lá Vamos ver o que esse bizarro tá fazendo E aí a gente volta pro Franklin, mano Cara, ele tá perseguindo alguém No esgoto, mano Eu acho Não, tá não Ele tá baby em cima Em algum lugar Ele tá baby em cima do Do teatro e da loja ali, velho Esse Trevor não tem jeito, cara Bom, tranquilo Agora a gente volta pro Franklin, velho Vamos lá pro Franklin Bom, muito simples Caraca, o Franklin trocou de roupa Velho Ele não tava com essa blusa, não, mano Caraca, velho Descobriu um bug em cima do outro Gente, agora Eu não sei mais Se eu continuo falando sobre o Teclalo Ou se eu falo sobre essa roupa, mano Sério Ele tava com a camiseta, velho Caraca, que bizarro, mano Mas enfim, pessoal Depois dessa daí, mano Sei lá, hein Sei lá Às vezes eu encontrei um bug aqui Em vídeo, hein Mas enfim Vocês podem perceber que parece que o cenário tá abandonado, velho Diferente Dos outros cenários que eu já trouxe pra vocês aqui no canal Aqui as coisas não ficam invisíveis Realmente não existem Não tudo, né Porque tem algumas coisas Tipo Tem uns vidros aqui em cima Que eu vi Cadê? Onde tá aqui, ó Tem uns vidros aqui em cima Que estão invisíveis Tudo mais Tem a bancada aqui também Que tá invisível Tem a bancada Mas tipo Os vidros assim As garrafas sumiram Tem aqui a bateria Os equipamentos musicais estão aqui ainda, né Mas quase nada aqui é real, velho Sério A maioria das coisas aqui Parece que não existe Entendeu? Muitas coisas aqui foram retiradas Sei lá Por quê, né As escadas parecem rampas, né Mas são escadas, ó Bizarro As portas sumiram Aqui não tem mais roupa, ó Olha essa escada, velho Ela é uma rampa agora, velho Ela é uma rampa Olha que bizarro, ó E o Frank sobe de boassa, mano Não escorrega nem nada Porque é uma escada Só que tá com a textura Cagada, né Mano, é bizarro, velho Olha ali Aqui é onde é que ficavam Aqueles adolescentes Eram cheios de sofá aqui, ó Pô, velho Ainda tem a textura do sofá aqui ainda, ó Ainda tem sofá aqui ainda Só que tá invisível Mas quase nada aqui é real, pessoal Aqui tem uma bancada invisível, ó Tem uma bancada invisível aqui Aqui é onde é que tinha ficado Aqueles equipamentos musicais, ó Mas aqui vocês tão vendo que tá indo pra parede, ó Tipo, sumiu o equipamento Não tá aqui mais, ó Aqui ainda tem alguma coisa de madeira, ó Tem alguma coisa de madeira aqui ainda Sei lá Mas enfim, é isso aí, velho Você sobe no telhado Troca de personagem E volta E é isso aí que acontece Você spawna dentro do Teclala Vazio Cheio de neblina, velho Olha essas neblina Tenebrosa, velho Bom, pra quem gostou desse vídeo Obviamente eu vou pedir que deixe o like Se inscreve no canal E vou recomendar Que assistam meus outros vídeos Desse mesmo tipo, velho Tem muito vídeo aqui no canal É... Entrando em lugares que Durante a história A gente passa E depois nunca mais vê, mano Cadê a mesa de sinuca Que tava aqui, gente? Não tem mais, ó Cadê a mesa de sinuca? Sumiu aqui Agora o cenário tá vazião, velho Aqui tava cheio de cerveja Sofá Tinha as máquinas aqui de jogo, ó Sumiram, velho Parei de fuzilada aí Nada De... De... Minigames aqui, né? Negócio de música Não tem, ó Nem pra tá invisível tá, velho Sumiu 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 mesmo Então eu recomendo bastante Que assistam meus outros vídeos Tem muita... Muita área aí, velho Que no jeito é assim Que a gente entra durante a história E depois nunca mais A gente passa por lá Tipo, aquela missão Onde é que vai o Franklin O Lamar E o... O Street O Street, né? Que eles vão raptar lá Aquele doidão da... Da Grove Street lá Que eu esqueci o nome dele Chegam os balas Aquela missão Que até tem no trailer do Franklin Que ele usa uma escopeta Com lanterna e tal Eu já entrei naquele lugar Já tentei entrar em outros lugares Até aquele lugar lá Onde é que o Michael É aprisionado Daquela... Aquele lugar lá Fraga Que ele fica de cabeça pra baixo Amarrado E etc, velho Tem quase todos os cenários Que a história Proporciona pra gente ir E salvar alguém E tudo mais Tem aqui no canal Então eu recomendo bastante Você assistir lá E tudo mais Então no demais é isso, pessoal Eu queria mostrar o teclado Ela tá vazio Velho Só falta aparecer fantasma aqui Olha essas neblinas monstruosas, mano Que aparecem aqui E no demais é isso, pessoal Deixa o like Se inscreve aí Desculpem a falação Tá, mas eu recomendo Bastante assistir Entra na playlist do GTA V Aí no canal Tem muito bug Muito easter egg Muito lugar assim Abandonado Muito lugar que a Rockstar Deixou de lado E não deixa mais a gente entrar E muita coisa nova Que eu encontrei aqui no canal Beleza? Então a gente se vê No próximo vídeo Valeu Falou Tchau 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 Tchau